Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Chamos e hoje pessoal vamos conhecer uma casa nova, uma casa bem misteriosa porque nessa casa que me passaram dá muitos barulhos, ela fica num bairro populoso aqui da nossa cidade e na frente dela passa uma das ruas principais ali do bairro também o que que acontece? Muita gente que passa por ali percebe que tem barulhos dentro da casa vozes de gente conversando, só que essa casa todo mundo sabe que ela tá muitos anos abandonada e um cara misterioso, um homem misterioso, muito religioso, antigamente morava nesse local ali só que os vizinhos contam que ninguém tinha muito contato com ele, que ele era um cara muito reservado ele faleceu há alguns anos e de lá pra cá essa casa se tornou abandonada todo mundo sabe que essa casa é abandonada e as pessoas ouvem essas coisas dentro do local alguém já chegou a dizer que pode ser morador de rua que entrou na casa ou até mesmo algum tipo de animal que tenha entrado na casa e esteja fazendo esse tipo de barulho a gente não sabe, dizem que a casa é assombrada, a gente vai lá ver isso de perto vamos só, eu e o Jefinho, vamos com as GoPros, eu tô fazendo essa abertura aqui em casa mas a gente vai com as GoPros, vamos ver o que que vai acontecer lá vamos ver essa casa de perto, vamos ver se ela é assombrada mesmo ou não, beleza? Então deixa seu curtir aí, dá aquela força pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações aí e segue a gente nas redes sociais e o Instagram tá na descrição do vídeo aí, beleza? Bora lá pro vídeo e vamos ver o que que acontece em mais um vídeo de terror aqui no canal Bora lá Ô Jefinho, Jefinho, tem uma janela aberta ali, cara Cara, eu acho que vai ter que passar por aqui, ó Será que não tem ninguém morando aí, Jefinho? Não sei, cara, tem que se arrastar aqui, ó Catuca, pois Ó, será que a cabeça tá abandonada mesmo, cara? Cara Tem que deitar Hoje eu vi, verificarei aquela janela ali, ó Depois a gente vê, só verifica ali Não tem ninguém? Não tem ninguém Deixa eu verifica ali Deixa eu ver Tá certo, bom Aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Entra, entra. Quer para dentro? Vai, entra, entra. Oh, já vim. Verifique aí. Essa casa é virânica. Olha, estourou a lâmpada. Olha. Já vim. Ah. Não tem vestígio de que alguém dorme aqui, cara. Não tem vestígio nenhum de que alguém dorme aqui. Cara, que adrenalina é louca, né? Meu Deus. O meu medeiro aqui não estivesse querendo uma cilada, tá ligado? De ter alguém morando aqui. Cara, mas não tem... Ah, olha aqui, ó. Cheio de pegado, ó. Que isso? Ei, ei, ei. Balançando ali, ó. A chave da porta ali, ó. Olha ali. Ei, que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso? Que barulho é esse? Aqui, mano. Não escutei, eu tava falando. Aqui, ó. Olha aqui. Vem, já vim, vem. Tem alguém aí? Olha ali, ó. Ei, deve ser lá do outro lado, na outra casa. O que que isso ali é? Olha aqui, velho. O quê? Tem lá na janela aqui, velho. Aí fora? É, cara. Ei, olha ali, ó. Alguém estourou a janela e abriu, ó. E arrombou aqui, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Cuidado, cuidado. O que 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 tem? Não tem nada? Só tem a janela, cara. Hoje é final. Estavam batendo na janela aí, velho. Olha aqui. Olha aqui a pedra que usaram pra quebrar aqui, ó. Ó. Ei, nós temos aqui na outra casa ali também, cara. É. Essa porta deve estar aberta. Tá com sinais de arrombamento, ó. Não. Não. Tem uma garagem aqui, cara. Então é essa garagem do lado aqui, ó. Ei, vamos, olha. Vamos especificar. Vamos focar aqui. Já vem com a gente gravar outro vídeo ali, tá ligado? Vamos ver se aquele salário aqui é assombrado. Local. Ó, ó, ó. Tá tudo quebrado aí, já. Tá tudo quebrado. Ó, ó. Ela foi aqui, ó. Aqui nessa janela. Foi aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? Se tiver alguma coisa que se manifesta pra mim. Se tiver alguma coisa que se manifesta pra mim. Ó. Quem é você? Ó, na porta, na porta. Ó. Olha aí, ó. O que é isso? Ó, ó. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso, já vi. Será que tem alguém aí, cara? Olha isso. Ó, caramba. Que isso, cara? Tem alguém aí? Se for gente é melhor falar, hein? Passos. Tu viu que tá cheio de pegada lá na frente, né? Tem alguém, tem alguém vindo pra cá. Olha aqui, cara. E não é nosso, hein? Não é nosso. Hoje é fim, peraí. Vamos ficar ali focado, focado aqui, ó. Vem cá. Parou ali com o trinco? Cortaram tudo, né? É. Cheio de teia de aranha aqui. Ó, o que é isso? O que é isso? Se tiver alguma coisa aí, se manifesta pra mim. Olha aí, velho. Olha aí, cara. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Cara, fechou a porta. Olha a maçaneta, velho. Olha só, cara. Pô, viemos dali agora, velho. Olha ali, cara. Olha ali, velho. Cara, acabamos de vir dali, velho. Vamos lá ver. Vamos fechar. Vamos lá ver, velho. Vou meter o pé, será? Dá, dá, dá. Vou meter o pé. Olha aí. Olha aí. Ó, velho, que loucura é essa aí, cara? Ah, tá aberto ali, ó. Não, carinho, mas e... Cara, uma pessoa não ia pular nessa velocidade aqui. A gente acabou de bater a porta aqui, cara. Não tem como passar tão rápido aqui, cara. Claro que não. Tá louco? Cara, que foi isso, velho. Ué, essa chave continua balançando, velho. Que isso? Cara, que estranho. Olha o teto aqui, velho. Olha só. Que que é isso aí, cara? Parece escama, né? Não é água? Ah, é água. Cara, eu pensei que era escama, velho. Cara, eu tô escutando barulho aqui, velho. É sério. Eu tô escutando barulho aqui fora, cara. Cara, tem alguma coisa aqui fora, velho. É sério. Sério, eu tô escutando barulho aqui fora, cara. Olha aí, cara. Cuidado, velho. Cuidado, cara. Isso aqui é vidro. Cara, como é que essa porta foi fechar assim, cara? Cara, que é um funcionista, velho. Ó, que isso, cara? Cara, olha o negócio. Olha aqui, ó. O negócio é aqui, cara. O que é isso? O que é isso? O que é que tá vindo aqui, cara? Tá vindo aqui, ó. Não, e esse vidro aqui, estourado aqui, cara? Isso aqui é sinal de arrombamento, cara? É. Claro. Mô, cara, minha lanterna tá falhando, jefe? É sério. Tu viu que tem uma imagem aqui, ó? Aqui, ó. Ah, sim. Eu já tinha visto. Mas que estranho, cara. A casa é toda vazia, cara. Não, não pega isso aí, velho. Aqui é um anjo, velho. Mas... É um anjo? Será mesmo? Um anjo. Que estranho, cara. Uma imagem dessa aqui na casa, cara. Só isso aqui ficou aqui. Só isso já ficou, né? Por que que... Cara, que estranho, velho. E pior que não tem o nome, né? Que anjo será que é? Não sei, cara. Pô, ó. O que é isso? Cara, eu escutei, velho. O que é isso? Não podia pegar no anjo? Não podia pegar no anjo? Não podia pegar no anjo? Escuta. A nossa presença aqui te incomoda? Olha a lixa. Olha a lixa, velho. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Tu tá vendo isso, velho? Meu Deus do céu, cara. Olha só, tá mexendo, jefeio. Ele parou, velho. Cara, tu tá vendo isso? Isso, velho. Tu viu isso? Tá louco na nossa frente, cara. Olha ali, velho. Olha ali, velho. Olha ali, velho. Olha ali, velho. Olha ali, cara. O que é isso, velho? Olha ali, cara. Olha ali, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha ali, parou, velho. Cara, o que é isso, velho? Tu tá louco na nossa frente, cara? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Na nossa frente, velho. O que é isso, cara? Eu vi, jefinho. Ué! Se você quiser, a gente se retira, então. O que é que a gente vai embora? Ué, caralho. Vambora, velho. Vambora, 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 vambora. Olha só, cara. Porrada, cara, na porta aí, cara. Só tocar no coranjo, cara. Olha ali, agora lá... Não, 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 cara. Caraca, velho. Cara, que que é isso, velho? Tô todo arrepiado, cara. Tá maluco? Que lugar assustador, hein? Do céu, velho. E agora? Não, a gente tá olhando aqui, cara. Que lugar assustador, hein, Jefinho? Hã? Tá louco, velho? Meu Deus, cara. Cara, o que que é isso? Não, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vamos olhar aquela outra casa ali, já que nós estamos aqui. Quer olhar outra? Vamos ver se ela tá... Vamos ver se ela tá assombrada também, cara. Não, vamos olhar outra, então. Pessoal, tem uma outra casa aqui do lado. Que a gente não conhece também. Essa casa aqui confirmada, assombrada. Ó, tá vindo. Tem alguma coisa rondando a casa, velho. Tá maluco. E aí, eu vou encerrar, ele vai continuar daqui. E eu vou postar outro vídeo amanhã pra vocês aqui no canal. Vou encerrar, beleza, Jefinho? Vou encerrar, vou encerrar o vídeo, beleza? Ó, ó. Cara, vamos ver, Renan. Vamos lá, eu quero ver outra casa. Vamos lá? Bora, bora, bora. Vou encerrar o vídeo, pessoal. Vamos começar outra daqui, desse exato momento, beleza? Is it? Tá. Tá. Tchau.